Bom, aqui a carga já está ligada no vatímetro, tá bom? E no rádio AES aqui, muito bom esse rádio aqui que é uma fontezinha Aqui outras versões de cargas que fabricamos Base magnética, carga de 250 watts Temos outras versões de cargas aqui também, tá? E vamos lá falar agora do radinho aqui, ó Vou apertar o PTT, ó Ó a luzinha vermelha, 50 watts Vou soltar, medir o ROE aqui Ó, vou apertar o PTT de novo, ó Você vê que o ponteiro nem se mexe, né? E é isso aí, vamos ligar a segunda carga aí Um abraço Opa, a segunda carga já está conectada, tá, ó Vatímetro, vou apertar o PTT, ó Tá pra ROE lá, você vê que não se mexe Vou virar pra ondas diretas aqui Apertar o PTT, ó, pra gente ver, ó Olha lá, 50 watts, tá? Vou ligar agora a terceira carga Opa, a terceira carga aqui está com um calço aqui, né? Com um paninho Pra não ficar pendendo o wattímetro, ó Vou apertar o PTT Tá vendo, ó, tem ondas refletidas ali, tá, ó Agora vou soltar, virar aqui Vou apertar o PTT novamente, ó Olha lá, 50 watts Ó, nossa carguinha aqui, ó Tá vendo, 50 watts Temos uma versão também com o HF e FEME também, se desejar, tá? Ó, vamos ligar a última carga aqui Pessoal, se você chegou até aqui Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá bom? Agora vamos simular a última carga aqui, ó Você vê que ela é pensada aqui Pra ficar na altura do wattímetro, ó Inclinada E com isso você não tem que não forçar os conectores, né? Vamos apertar o PTT novamente, ó Também ela vai direto no wattímetro, ó Vou abrir, apertar o PTT Ó, potência direta, 50 watts E com a luzinha vermelha do PTT aqui Tá bom, ó Então, pessoal Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos aqui, ó Esse é o nosso Radia ISO pra teste aqui Entregado pra uma fonte Outras cargas que nós fabricamos Base magnética pra antenas, né? Móveis Fabricamos antenas Dual Band também E antenas pra uso específico E alguma frequência Marítima e etc Pra aviação, etc Bom, esses são os nossos produtos aqui Não se esquece de ver nosso canal E deixar seus comentários Você contribui para a indústria nacional Somos uma empresa de engenharia Com mais de 8 anos de mercado já, tá bom? Meu, muito obrigado e um abraço, hein? Valeu, hein? Estamos juntos, hein, gente? Não se esquece de deixar seus comentários, hein? Valeu, hein? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL